Salve, salve! Nesse vídeo eu vou testar a estratégia nostálgica que eu usei para pegar o meu primeiro mestre na temporada 40 aqui da Ranking Arena do Free Fire. Aqui quem tá falando com o gamer, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também já peguei desafiante duas vezes, beleza? Sendo que eu tô falando das estratégias tudo. Isso é porque a Winsome App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz! Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz! E o diamante tá caro, né? Mas a Winsome tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Bora lá, que a primeira coisa que eu sempre fazia pra pegar aí meu mestre era cair no finalzão da rota, meu parceiro. Eu sempre respeitava essa dica, né? Cara, eu pesquisei vídeo pra caramba. Aí os caras sempre falavam, cai longe, cai longe. Geral tá caindo no começo. Os caras são tudo doido. Vai pro começo, vai pro final. Cara, ó, 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 ó. É, parece que funciona até hoje. Só que não tá funcionando é meu pouso, né? Cara, que cai em cima da caça ali. Beleza. Mas tá tranquilo. E cara, pra essa estratégia eu botei também personagens primitivos do Free Fire. Muito antigo. Acho que todos aqui já existiam. Então, eu não sei o Alok. Mas todos os outros aqui existiam quando eu, né? Quando eu peguei meu primeiro mestre. Foi lá na temporada 7. Então, eu caio pra lutear. Antigamente nem tinha negócio de reviver. Mas agora é a temporada 40, meu parceiro. Você revive tranquilo. Então, no começo, pode ficar mais tranquilo ainda, beleza? Luteando aí. Muito leve. Livre, leve e solto. Tranquilo. É o seguinte. Tô aqui com a combinação insana. Que é a combinação também, cara. É uma coisa que ajuda bastante, beleza? Não é tudo. Mas ajuda bastante. Olha aí. Combinação aqui. Primitiva. Pega, meu parceiro. Combinação do tempo da pré-história. Alok, Kelly, Ford e também Amisha, meu amigo. São só os antigos aqui. Só os veteranos, rapaz. Mas essa combinação, cara. Até hoje ela funciona muito bem. Eu vou te falar, meu parceiro. Ela funciona muito bem. Eu já vou falando aqui logo. Eu não sei se a estratégia vai funcionar. Mas... A combinação aqui funciona, cara. Funciona demais, beleza? Então... Caraca que tá na porte, menino. Beleza. Vai pegar aqui, ó. Pega aqui as arrasas e tudo, tudo mais. Vai arrastando tudo pro seu bolso. É, rapaz. Pega aqui. Beleza. Tranquilo. Rapaz, teve outro vídeo aí que eu joguei muito com aquela W ali, cara. Rapaz, eu acho que eu vou pegar ela, meu amigo. Que eu joguei... Mas foi... Não tava escrito que eu joguei naquela partida ali. Durante aquele vídeo ali com essa W. Beleza. Olha. Eu costumo pegar... No mínimo. Antigamente eu pegava colete 2, capa 2. Hoje em dia não é mais o suficiente. Hoje em dia já tem capa 4 e colete 4. Lá naquele tempo só ir até o colete 3, capa 3, meu amigo. Então hoje em dia, no mínimo, você vai pegar um full 3. No mínimo, meu parceiro. No mínimo, beleza? Antes de começar a ruxar, querer arrumar confusão, no mínimo um full 3 aí pra cota. No mínimo um full 3 na mochila. Porque essa mochila pega coisa, viu, cara? Essa mochila aqui aguenta, tá? Beleza? Só falta aqui meu colete, meu capacete. Eu tô quase falando com a palete de colete aqui, cara. Meu capacete nível 3 insano já era, meu parceiro. Eu não vou usar negocinho de atualização, não. Porque eu vou usar raiz, negócio de portal aí, capa 4. Não existe isso aí. Eu vou jogar do jeito que era antigamente. Beleza, mas na temporada 40. E já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum dos vídeos de Santos que saem todo dia. E você evolui demais. Você vai evoluir numa velocidade que você nunca imaginou na hackeada. Beleza? Esse foi o seu objetivo. Então a coisa certa é se inscrever no canal. Beleza? Cara, depois que eu pegava aí o meu loot. Calma, calma. Eu ainda vou pegar o capa 3. Aí a gente vai para a segunda. Poupa. Isso aqui já é bom. O item do capacete. Libero em internet. Aí é, rapaz. É só para deixar o cara doido mesmo. O que eu faço? Eu ando, eu bado, eu saio da moto. Eu espero o negócio passar no meio do aberto. O cara do cara. Bora, rapaz. Viveram. Ah, não, cara. Isso aqui tinha lá na época também. Beleza? É porque eu peguei o primeiro método. Sofri muito. Perdi muito ponto. Ficar de conexão. Ainda mais que eu não tinha uma internet. Tão boa, né, cara? Não tinha uma internet tão boa, não. Internet era meio de padaria. Mas dava para jogar, né, cara? Olha o seguinte. Não tenho de pegar meu capa 3, beleza? Mas a gente vai vencer na vida. Se acaba. Porque eu usei esse primeiro gás. Eu sempre usava também, beleza? Pelo menos o primeiro gás para lutear. Usei esse primeiro gás só para sair um grau nas moedas que eu deixei aqui sobrando, beleza? Porque essas moedinhas aqui não podem deixar passar, meu amigo. Isso aqui é muito valioso para o cara deixar passar, beleza? Essas granas. Já peguei para aqui. Nelson pegou uma larinqueda de uma cidade mais esquecida do jogo. Mas eu vou lá, meu parceiro. Dá uma volta. Cara, com a bicha, a vantagem que você pode usar até moto. Tranquilo. Sem peso na consciência. Cara... Ninguém vai te... Rapaz, eu estou usando a bicha. Eu ouvi falar que agora a mira está puxando na bicha. É verdade. Rapaz, agora eu estou pensando assim, viu, cara? Estou pensando. Eu ouvi os caras falando aí, meu parceiro. Que agora é feio. A bicha não está mais desfigurando, tancando a mira. A mira parou. Está puxando na... Cara, eu estou percebendo que parece que está assim mesmo, viu? Rapaz, então ela... Rapaz, parece que a bicha foi nefoda mesmo. Eu estou descobrindo no meio do vídeo. Tu está de sacanagem, cara. Cara, mas a bicha ainda sim, beleza? Ela deixa o seu carro e sua moto muito resistente e muito rápido. Cara, depois de lootear, a primeira coisa que eu ia procurar era uma negativa. Eu procurava qualquer negativa que tivesse. E se tivesse a negativa na safe, né, cara? Porque nem sempre vai ter, cara. Negativa é raro porque elas são no canto do mapa, né, basicamente. E é raro ter uma na safe, beleza? E, cara, e aqui... Aqui eu dei sorte, né? Que eu usei... Meu irmão, vem aqui. Vem aqui, parceiro. Vem aqui, parceiro. Que tu é nos primitivos mesmo. Olha o pet que eu estou usando aqui, ó. Olha, olha esse cara, meu parceiro. É o famoso gatinho, meu amigo. É o primeiro. Meu amigo, tu é colossal. Meu amigo, tu é gigante. Tu é o primeiro. Cara, você é o cara. Com a habilidade de quem? Não podia ser outro, é como a do Dom Pisante. Agora, Dom Pisante, eu me lembro de estar usando muito ele para pegar. Foi desafiante, menina. Terrimóia, hein? Dom Pisante, desafiante. Agora, no mestre, eu acho que não tinha nem habilidade de pet. Era só o gatinho mesmo, cara. Eu acho que era só o gatinho mesmo, beleza? Mas eu não vou ficar sem habilidade. Eu não sou o mestre nem nada. Hoje em dia, não pode mais cavar essas coisas. Então, tá aqui o gatinho, meu parceiro. Beleza? Então, tá aqui o gatinho. Agora, eu só quero chegar... Top 10. Só quero chegar a top 10. Ficar tranquilo até lá. Na paz. Meditando, se possível aqui. Com a Lox. Ah, meu parceiro. Tranquilo? Beleza, cara. Essa estratégia até agora tá indo muito bem, meu amigo. A gente tá em plena temporada 40. Ó, ó, ó. Tá insana, rapaz. Eu acho que você vai sair desse vídeo aqui como estratégia. Uma das melhores e mais antigas também, claro, né? Que pra usar aqui da hackeada. Tranquilo? Beleza. Olha, é o seguinte. Eu queria uma lojinha pra pegar um capa 3, cara. Eu tô batida toda atrás desse capa 3. Até agora, nada. Mas a gente vai achar ele. Calma, calma. Não criamos pânico. Vamos achar ele, beleza? Beleza. Agora subir, né? Que essa negativa aqui... O problema dessa negativa é que ela é colada naquela ponte. Aquela ponte ali, cara. Se alguém subir ali, fica muito perigoso. Então a melhor coisa de se fazer é ir pra baixo da ponte, meu amigo. É, rapaz. Hoje, gente. Se a ponte é nossa inimiga, por que não? Pô, ela é nossa melhor amiga. Então ele fica aqui de baixo, tranquilo. Quietinho, boa na lagoa, suave na nave. Luta final, meu amigo. Dez vivos. Agora sim, rapaz. Agora a gente vai conversar. Cara, o problema é que a safe tá trolando. Tá trolando demais. Fechando lá embaixo da égua. Mas a gente chega lá, meu parceiro. Porque a gente tem um carro monstro. Tem um carro monstro aqui do nosso lado. Nosso lado não, né? Que o bichinho caiu ali. Coitado. Tá nem aguentando. Mas a gente tem ele. A gente vai chegar lá. Ele vai subir essa montanha. Porque o bicho é forte. Esses pneuzão. É cada pneuzão. Se não aguentasse também, cara. Aí podia jogar fora. Tranquilo? Então ficava assim, rapaz. Negativa. Até na água, se possível. Caia na água. Depois ia pra negativa. E era um negócio muito doido, meu. Era um negócio muito doido, beleza? Cara, eu tô fazendo... Eu tô fazendo agora no estilo... Testando os estilos diferenciados de vídeo, né? Testando os combinações. Com os negócios insanos. Estratégia das antigas. Cara... Se você estiver gostando também desse tipo de conteúdo... Deixa um comentário aí. Deixa um comentário que você tá achando do canal, beleza? Porque... Assim... Vai me ajudar a saber realmente se eu tô acertando. Se eu tô realmente trazendo o que você gosta. Porque não adianta eu trazer o conteúdo todo dia aqui. E ninguém tá gostando. Aí... Não vai pra frente. Então deixa esse comentário aí, né? Fala... Qualquer coisa aí você que é fã mesmo do canal. Vai fazer isso pra me ajudar. Pode fazer sua crítica. Claro, né? Se... Eu sei quem é hater. E eu sei quem é os fãs mesmo que quer ajudar. Com crítica construtiva. Então pode ficar tranquilo. Eu não vou achar que você é hater nem nada. Tranquilo? Se eu sei... Eu sei... Eu vou saber que seu comentário é tentando ajudar o canal. Então pode deixar aí crítica, beleza? Crítica aí pra gente aprender os nossos erros. E sempre melhorar. Beleza. Olha, vamos chegar aí pra aquelas... Pra aquelas casinhas ali no cantinho. Eu sempre gosto de ficar no cantinho, beleza? Sempre gostei. Até hoje. Na minha estratégia de hoje que eu formulo. Passo pra você aqui no canal. É tudo no cantinho de safe. Cantinho. Quase nunca fico no meio. Por quê, cara? Porque é... É nesse nível. Ah, cara. Eu tô aqui, ó. Esse aqui não tinha na minha época não, meu amigo. Lá atrás não tinha trogo. Não tinha essas armas pesadas nesse jeito. Lá no máximo era MP40 que tava quebrada. Quebradaça, meu parceiro. Tu é doida, MP40. Antigamente você dava uma rajada. O inimigo ia embora só numa rajada. Não precisava nem recarregar a arma. Cada recarregado era um kill diferente. Tu é doida quando ela chegou. Cara, ninguém botou fé. Mas depois eu me lembro como se fosse hoje. Piusinho fez um vídeo. Depois que ele fez o vídeo. Essa arma é a melhor. Todo mundo começou a usar. Cara, fala se eu não tô mentindo. Fala se eu não tô mentindo você que é dessa época também. Então olha aqui, beleza. Tranquilo. Estamos safe. Estamos safe. A Lokizão quer esse personagem. Dá muita nostalgia ver essa aura dele. Ainda bem que nunca tiraram essa aura dele. É, rapaz. Toma. Toma. Ai. Não. O cara me deu o capa mesmo. É já que ele viu. É, safadinho. Você tá pensando que não? Eu vou tacar uma mina ali também. Ah, vem aqui, meu. O problema. Ele tá aqui, meu irmão. Vem doidão. Vem doidão. Pô, o cara, ele tá tretando com outra pessoa. Ele, ele tá ferrado. Viu? Esse cara, ele tá ferrado. Toma uma aí. Só para. Puts, meu irmão. meu irmão não foi lá dentro não viu não foi ferrou meu irmão e ele tá nas minhas costas não ele foi lá para ele foi lá para cima morar Loki não vem atrás de mim lugar não por favor oi o vento é de mim não vai tomar fogo nos coros a bichão a bichão a sentiu a fúria aí né a água tudo que eu tô aprendendo a palavra voltar para o seu lado meu é então do final cara não tem jeito no final retratar Beleza no final é você saber melhores técnicas posicionamento do lugar rapaz ali ó é você saber usar suas armas suas habilidades o cara mas agora ele tava certinho para fazer uma aqui ó vai torna junto dele meu amigo então eu faço e ajudar bora torna mesmo que eu não quero saber de você e não quero saber de você não aberto aí dançando forró tome cadê meu parceiro tem cara pode usar essa combinação essa combinação tá roubo para você que quer para você que quer pegar seu mestre no gelo não saiu mas esse vídeo tá na sua tela eu também te mostro aí testando a combinação que a garena própria passa para você beleza estratégia da garena você sabe se funciona você quer saber se funciona clica nesse vídeo está na sua tela esperando lá fui